Se aventurando a entrar na vida política, Regina Duarte rompeu seu contrato com a Globo após 51 anos. Regina Duarte está longe das telas desde o ano passado, quando rompeu de vez os laços com a Globo, a fim de encarar um novo desafio na carreira política e assumir, por pouco tempo, a Secretaria Especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A última participação da atriz na Globo foi na novela Tempo de Amar, em 2017. Regina Duarte chegou à emissora em 1969, após uma sucessão de problemas envolvendo sua antiga contratante, a TV Excélsior. Na época, a estrela estava sem receber há cerca de quatro meses. Após receber uma proposta de Boni, ex-diretor da Globo, a atriz abandonou uma trama da TV Excélsior no meio das gravações e aceitou o convite para estrelar véu de noiva, na concorrente. Em O Livro do Boni, o então diretor global conta que contratar a atriz era um objetivo desde que ele entrou na líder de audiência, a Regina tinha uma beleza serena e um olhar penetrante. Com seus dentes alvos, sorria discretamente e irradiava simpatia, falando baixo de forma simples e cativante. Era a Andreia sonhada por nós, explicou-se referindo à personagem protagonista de véu de noiva. Regina Duarte demorou a aceitar o convite de Boni e, ao contrário do que se pensa, o executivo da Globo custou a conseguir convencer Regina Duarte a fechar contrato com a emissora. A atriz disse que não queria se mudar para o Rio de Janeiro porque estava fazendo um curso de comunicação, na USP. Acrescentou que havia acabado de se casar e estava terminando de montar sua casa, finalizou. No entanto, Boni insistiu, mostrou a sinopse da novela de véu de noiva, e ela gostou. Após muitas conversas, o negócio foi fechado, mas com alguns apontamentos feitos por Regina Duarte, segundo relato do livro, a atriz pediu, olha, Boni, para ir, eu preciso de duas passagens semanais. Como te falei, estou recém casada. Meu marido precisa ir comigo. Mesmo morando em São Paulo, preciso de um lugar para ficar no Rio. E, desculpe, não quero começar criando dificuldades, mas também preciso de algum dinheiro adiantado para pagar minhas contas, pediu. Ela havia montado uma casa e estava devendo prestações de móveis, geladeira, fogão e muito mais.